. . . Eu também fui, eu também fui Não, eu vou em vez Não, não, não Não tem como O que que foi? Tem uma coisa aí Faça umas coisas pra cá, pra trás Tá bom, gente Quanto são malas? É ali Peraí, Peraí Peraí Dáí, dáí Não, pô Pega a guitarra do Robertinho Joga lá fora Olha o Robertinho A carga vai ficar no busão Que que isso aí tá fazendo aqui, rapá? Isso aqui Cada um agarra uma coisa Pega a mala aí, eu já ponho aqui Pra mala a gente arruma aqui no meio Deixa a guitarra aí e desce o tecladista Peraí 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 O Robertinho falando que se ela ficar Ele fica também Deixa a guitarra aí e desce o tecladista Peraí Peraí Então Desce a mala aí, Grês Cê aguenta pegar aqui? Pulei É moampo, é moampo, é moampo Desce a mala aí, Heli Começa a jogar o excesso de peso fora que se não a vã não anda. Eu tô achando que o motor do botão quebrou o botão só pra sentar no controleiro. Do búton, do búton. É o sonho dele. Vai jogar assim. Ô, louco! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Um, dois, dois, um. É, dois, 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 dois. É, dois, dois, dois. Ele já deu com saudade. Ele já deu com saudade. Foi bem que ele ia estar com saudade. Olha lá, olha! Olha lá, olha! Olha lá, olha! Olha aí, olha aí! Olha aí, olha aí! Olha aí, olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí, olha aí! Olha aí! Olha aí! E vai lá!